Música Pensando em não pagar tão caro pelos ovos de Páscoa, Patrícia se antecipou e já comprou. Disse que pesquisou bastante para encontrar os melhores preços e melhores produtos. Quem entra nesta loja não tem como não levar sequer um chocolate para casa. São tantas opções, ovos de diversos tamanhos, cores e preços variados. As vendas para este ano devem crescer cerca de 28%. As novidades estão variadas, mais de 50 itens de ovos de Páscoa, produtos da Páscoa, né? E entre eles 14 são lançamentos. Este ano os preços do chocolate estão salgados. O que vale mesmo é o consumidor pesquisar. Esse ovo de Páscoa de 170 gramas, o consumidor tem que desembolsar cerca de 24 reais. Mas o que vale mesmo é a intenção. Então ele pode levar esta barra de chocolate do mesmo peso e com valor de 4 reais e 14 centavos. Neste supermercado os ovos de Páscoa estão por todos os lados. Eles podem ser encontrados nos valores de 11 reais até esse grande, que não sai por menos de 60. Em alguns casos, o mesmo ovo pode sair 10 reais mais caro. A variação do preço foi um pouco maior do que eu esperava, mas tem alguns que pela comemoração assim dá para levar, né? Legenda por Sônia Ruberti